Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Passei aqui para dar um recadinho para vocês. Pessoal, hoje mais um dia de gravações do nosso curso de aslegi está online. Terminamos as gravações agora há pouco. E hoje nós falamos sobre algo muito importante, pessoal. O sentido do assentamento. Todo o material revestido em paredes, chão, tem um sentido. As peças têm que ser assentadas sempre do mesmo jeito. Por quê? Como vocês podem ver nesse modelo 3D aqui, nesse aslegio 3D que nós estamos fazendo, se você alterar o sentido da peça, esse desenho não bate. Então, para fazer esse desenho bater, nós temos que seguir a técnica de seguir sempre o mesmo sentido. Também, pessoal, fiz a execução dessas fiadas de revestimento aqui em cima na prática. Então, quem assistiu o nosso curso de aslegi está online vai ver eu assentar nessas peças na prática. Beleza? Pessoal, aguardem em breve o lançamento do nosso curso. Valeu, um abraço! Tchau, tchau!